E aí galera, salve, salve, sejam bem-vindos a mais uma live surpresa da PME, porque eu não aviso, eu entro a hora que eu quero e não gosto de ter o horário certo para fazer as minhas lives aqui e a hora que dá na minha cabeça eu pego e entro aqui, quem tiver online deu sorte e considere-se um sortudo e que você estava online na hora certa. E aí, como é que vocês estão? Salve, salve, quem está chegando aí. Boa noite, toda vez que eu faço uma live aqui, se não for para fazer propaganda, é para te dar uma dose de conteúdo. Nesse caso de hoje aqui, é para te dar uma dosinha de conteúdo para os produtores de música eletrônica. Mas além da dosinha de conteúdo, eu só quero dar um recado rápido aqui antes de começar a falar sobre um assunto extremamente importante que a gente vai falar aqui hoje, que eu tenho certeza que é do seu interesse, fica ligado, fica ligado aí. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, só quero dar um recado rápido aqui. Tem um link na bio, na minha bio, tem um link para você participar da Black Friday da PMS. Se você ainda não está no nosso grupo lá de alunos, hoje é terça-feira, depois eu coloco essa live no YouTube e quem vai assistir no YouTube provavelmente não vai conseguir. Eu vou deixar no YouTube também o link, se der tempo, abaixo do vídeo, mas provavelmente não vai dar mais tempo porque a gente está encerrando os grupos hoje. Hoje a gente está encerrando esses grupos e eu vou revelar dentro do grupo a mega promoção de Black Friday que a gente está fazendo para o Top Produtor. Vai ser o maior desconto histórico do Top Produtor, que é o nosso programa de formação completo, mais um pacote de bônus surreal. Que assim, eu estava falando com o Rafael agora da minha equipe, ele falou, você é louco, velho, você é maluco, você é idiota, velho. Eu falei, não, vamos fazer um negócio brutal mesmo. E é engraçado porque o Rafael, ele trabalha comigo hoje, mas ele entrou como aluno, no Top Produtor, ele falou, porra, na minha época não tinha isso não, eu paguei pelo custo completo, paguei todos os bônus separados. Estou me sentindo mal agora. Eu falei, não, vai ser um negócio único, exclusivo de Black Friday, vai ser um negócio assim, eu quero que as pessoas se sintam, sabe, culpadas, se sintam mal se elas não aproveitarem essa oportunidade, porque vai ser um negócio assim muito, muito surreal mesmo. Então, se você tiver interesse, vai lá no link que está na minha bio agora, dá tempo de entrar no último grupo ainda, que a gente está fechando hoje os grupos. E essa oferta vai ser revelada amanhã cedo neste grupo, beleza? E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês aqui sobre um assunto que se você é produtor de música eletrônica, se você é artista, você já se deparou com esse problema em algum momento da sua vida ou em muitos momentos da sua vida. Se você é um artista, você já sofreu de uma parada chamada writer's block. Peraí, estou tirando minha meia aqui, estou com calor. Writer's block, o que significa isso? Bloqueio criativo. O bloqueio é comum na vida dos escritores, né? E o que a gente faz na produção não é nada diferente do que escrever, a gente escreve músicas também. Mesmo que seja numa linguagem diferente, a gente está escrevendo música. E o writer's block também acontece com a gente o tempo todo. Quem aí já foi produzir uma track e de repente deu aquela travada? Se tem algum produtor aqui na live, fala aí, fala aí. Eu, eu, eu. De repente você está produzindo, você começa a track felizão, está empolgado, está tudo bem, está legal. Essa track vai bombar, você está com esse pensamento de meu Deus, essa track vai ser do caralho, mano. Essa eu estou empolgado, essa eu vou começar certinho, vou começar bem pra, pra, essa, essa vai, vai dar bom. Essa aqui, rapaz, essa vai dar bom. E aí chega um dado momento da track que acontece o quê? Você trava. E aí você, pô, não sei mais o que fazer nessa track. Você olha pra track e não sabe mais o que fazer. Você olha pra track e, cara, não aguenta mais, você fica ouvindo aquele loop, dando play mil vezes naquele loop e aquele loop não anda mais e aquilo começa a fazer mal, porque você vai ouvindo, 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 ouvindo aquele loop e chega uma hora que você não aguenta mais ouvir. Então, até uma coisa que eu não tinha pensado em falar, mas que veio na cabeça agora, ouvir demais o seu loop não é bom. Isso é uma coisa pessoal, assim. Pode ser que outras pessoas discordem, mas, na minha opinião, você fica ouvindo demais o seu loop não é legal, porque você fica de saco cheio daquilo, você não aguenta mais ouvir aquilo na sua vida. Chega uma hora que você toma nojo da sua track. Então, quanto menos você ficar ouvindo sem nenhum objetivo, melhor. Quando você dá aquela travada e fica ouvindo, 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 cara, uma hora você vai enjoar, você vai tomar nojo da sua track, não faça isso. Então, eu sei que é um tesão do cacete você ficar, quando a track tá indo legal, assim, você põe o loop lá, eu ponho também aqui, eu fico dançando aqui no quarto, eu chamo a Pri pra ouvir, ela não quer ouvir. Pri, vem cá ouvir meu loop aqui. Ela, não, eu já tô ouvindo, a casa inteira tá ouvindo, o prédio inteiro tá ouvindo essa porra desse loop. Não, mas vem aqui ouvir daqui do monitor, aqui de perto. Ela, não, eu não quero ouvir. Então, eu sei como que é isso, a gente quer, a gente fica lá, empolgadão com o negócio, né? Mas é melhor, quando você dá aquela travada, não ficar ouvindo tanto o seu loop, tantas vezes sem sentido. Agora, eu preparei, eu pensei em quatro, em quatro fatores que você deve considerar quando você trava, que podem te ajudar, que são coisas que, na minha experiência, têm me ajudado muito. Em primeiro lugar, você trava na produção porque você se depara com um problema, você se depara com uma situação difícil de resolver, um obstáculo. E, como eu disse na live de ontem, se eu não me engano, você precisa desenvolver a mentalidade, o mindset de resolver problemas. Então, tudo começa numa questão mental. Por isso que no Top Produtor, o primeiro módulo é só sobre mindset, não é sobre produção, é sobre mentalidade. Por quê? Porque tudo começa dentro da sua cabeça, da sua mentalidade. Quando você se depara com um problema difícil, fácil, mais ou menos, e você olha para aquilo e fala, ah, sei lá como resolver isso, foda-se. Deixa eu procurar a solução aqui na internet. Vou procurar um tutorial aqui, como resolve isso. Dificilmente você vai encontrar a solução para todos os problemas que surgem. E produzir é resolver problemas. Criar um texto, uma novela, é encontrar solução para diversos problemas. Você precisa pensar no roteiro, na história, no drama, no clímax, no desfecho. Cada um desses fatores é resolver um tipo de problema. Então, tudo começa com a mentalidade. Você precisa desenvolver um mindset de resolver problemas. Isso serve para a produção, serve para a sua vida também. As coisas sempre se entrelaçam. Deixa eu ver aqui o que está falando. Tem como aprender a mexer no Ableton com o Top Produtor? Sim, o Top Produtor é todo no Ableton agora. A maioria dos módulos é tudo no Ableton. Inclusive, tem um módulo lá que é o basicão do Ableton. Para quem não sabe nada de Ableton, tem um bônus lá especial, só para quem não sabe nada de Ableton. Mas então, voltando aqui, tudo começa, galera, com a mentalidade de resolver problemas. Surgiu um obstáculo. Travei aqui. Você precisa ter a mentalidade de encontrar a solução para aquilo com as suas próprias forças. Você encontrar soluções criativas para aquele obstáculo que apareceu. Isso vai mudar a sua vida. Ter esse mindset vai mudar a sua vida, porque você vai se deparar com problemas. Quando você se depara com um problema, você pensa, caralho, ao invés de você chorar, de você ligar para alguém, ligar para sua mãe e ficar despreocupado, abaixar a calça e morder a bunda, ficar desesperado, você pensa, peraí, eu tenho um problema. O que eu posso fazer? Quais são as alternativas aqui para resolver esse problema? Quais são as possibilidades? Quais são as possibilidades que menos vão me causar prejuízo? Ah, essa aqui é a melhor. Então, vamos nessa aqui. Na música, você está produzindo, é a mesma coisa. Cara, não estou conseguindo fazer um baixo. Baixo é foda. Não consegui fazer um baixo aqui. É um problema, não é? O que você vai fazer diante desse problema? Você pode parar, chorar, ligar para alguém, pedir para te ensinar a fazer um baixo. Beleza. Mas você pode pensar em soluções. Quais são as soluções que eu teria aqui para fazer um baixo? Ah, eu posso usar um preset, eu posso usar um sample, de repente. Ah, é ruim usar sample? Por que que é ruim? Por que que eu não posso usar um sample para fazer meu baixo? É uma solução. É a melhor solução? Talvez não, mas você precisa encontrar uma solução. E nunca essa solução vai ser a melhor. Essa é outra questão de mentalidade, que a sua solução nunca vai ser a melhor solução. E as pessoas que, presta atenção nisso que eu vou falar agora, isso aqui é importante. As pessoas que tomam um caminho, as pessoas que encontram uma determinada solução para um problema e se contentam com essa solução, elas pensam o seguinte, ok, eu encontrei essa solução. Eu sei que pode ser que não seja a melhor solução do mundo, mas é o que eu consegui fazer nesse momento. Essas pessoas são estatisticamente, cientificamente, mais felizes e realizadas do que as outras. E se você está feliz e realizado, você tem maiores chances, estatisticamente falando, de produzir boas músicas. Isso está descrito no livro O Paradoxo da Escolha. Foi comprovado através de estudos que, quando você tem muitas escolhas, por exemplo, eu dei um exemplo esses dias no e-mail, eu fui num restaurante com a Pri e a gente estava morrendo de fome. Sabe quando você chega num restaurante e você quer comer até a mesa? E você fala, pelo amor de Deus, me traz uma entrada, me traz qualquer coisa aí, cara, tô com muita fome, muita fome, traz um bagulho aí. E aí a gente chegou num restaurante, era um restaurante que, não sei se tem em todo lugar, tem aqui no shopping aqui em Campinas, que chama Coco Bambu. E aí o cara trouxe esse, o cardápio pra mim, cara, o cardápio era assim. Aí ele me deu aquela bíblia e depois ele colocou um outro cardápio em cima, ainda que era o de vinho. Aí eu comecei a olhar aquilo. Pratos com camarão. Cara, eu acho que tinha uns 300 pratos diferentes no negócio. De um prato pro outro tinha uma diferencinha pequena. Um não tinha ervilha, o outro tinha ervilha. Um era com catupiry, o outro não tinha. Pratos com pequenas diferenças. E eu falei, cara, pelo amor de Deus, chamei o garçom e falei, brother, fala um prato bom aí, fala o melhor prato que você gosta aí pra mim. Ah, eu gosto desse aqui. Falei, é esse, me traz esse, pelo amor de Deus. Então eu tô com fome, não tenho condição de ficar olhando esse cardápio inteiro aqui, 300 pratos aqui, eu fico analisando. Agora, o que acontece numa situação que você tem muitas escolhas é que você, quando você consegue escolher um prato ou tomar uma decisão, se você ficar pensando nas decisões que você não tomou, que você poderia ter tomado, isso traz um sentimento muito negativo. As pessoas se sentem mal com isso. Então esse é o paradoxo da escolha. Você fica feliz por aquilo que escolheu, mas fica triste por aquilo que não escolheu, que poderia ser melhor do que aquilo que você escolheu. Então as pessoas que têm habilidade de tomar decisão, geralmente elas se contentam com a primeira alternativa que elas encontram. Isso é um treino, isso é mentalidade. Na música é a mesma coisa. Beleza, cara, não sei, tô precisando fazer um baixo aqui, não tô conseguindo nem fodendo. Isso acontece comigo hoje, 10 anos de produção. Acontece, quero fazer um baixo e, cara, não tô no dia de fazer baixo hoje. Não vai, não sai, não adianta, não sai, tá uma bosta. Não consigo fazer baixo hoje, não tô, hoje não é dia de sound design pra mim. Qual seria uma outra solução? Eu vou entrar no Splice e baixar um sample de baixo. Ah, beleza, põe no meu sample aqui o sample, toco a nota que eu quiser, tá, beleza. Edito ele depois, fica bonitinho. Ninguém vai saber que eu usei um sample. Se souber também, foda-se, não tem problema nenhum usar sample. Então, é uma alternativa que eu encontrei. É a melhor alternativa? É o melhor baixo que eu poderia ter criado? Não. Provavelmente não, mas tá bom pra aquele momento. Então, essa mentalidade de pensar que se você encontrar uma solução, essa solução possivelmente já tá ok e você parte pra frente, depois você pode voltar lá e refazer, tentar fazer de novo, melhorar. Mas tomou uma decisão, bola pra frente. Toca o barco, velho. Pega o negócio e arrepia. Não dá pra ficar lá o ano inteiro, lapidando o seu baixo. O ano inteiro criando a mesma track. Não dá. Então, o mindset orientado a resolver problemas e acreditar nas suas decisões. São duas coisas diferentes. Primeiro, a mentalidade de resolver problema, não ficar fraquejando na frente de um problema. Ah, não sei fazer baixo, então... Ah, então... Ah, deixa quieto. Ah, eu não sei fazer bateria, então deixa quieto. Então, é uma mentalidade de resolver problemas. Você trava na música porque surgem problemas. Surgem coisas que você não sabe fazer. Você não sabe resolver. E aí você precisa buscar dentro das suas possibilidades, aí do seu universo, quais são as possíveis soluções que você pode usar pra resolver aquele problema. Dessas possíveis soluções, qual delas é a menos pior? Qual que vai causar menos prejuízo? Quando você tem... Essa é uma mentalidade de criatividade, que é muito utilizada nas empresas. Grandes businessmen aí, os caras que têm cargos altos nas empresas, eles precisam ter essa mentalidade porque surgem problemas e os caras precisam pensar assim, caralho, como que eu vou resolver esse problema causando o mínimo de prejuízo pra minha equipe e pra empresa? Eu preciso resolver isso com... Dar o melhor jeito possível aqui com as condições que eu tenho na mão. Então, os caras estão sempre com o pensamento orientado a resolver problemas utilizando soluções criativas com o mínimo de prejuízo e dando um jeito pro negócio sem deixar de resolver. Beleza? Essa é uma das coisas que eu queria falar. A segunda, o segundo fator que vai te ajudar a terminar mais tracks e desempacar na produção é você saber que você é uma criatura do hábito. Você faz... Você cria hábitos inconscientes, todos os hábitos são inconscientes, e esses hábitos surgem pra facilitar a nossa vida ou pra dificultar, pra fuder com a gente, né? Hábito de fumar, hábito ruim é bom pra caramba. O corpo gosta de aprender esses hábitos ruins e instalar isso no nosso sistema. Mas existem hábitos bons, hábitos ruins, hábitos neutros. E a maioria das coisas que a gente faz na vida, no nosso dia a dia, é fruto do hábito. Porque são coisas que a gente faz de maneira automática, sem ficar gastando CPU, sem ficar gastando sua cabeça. E na produção não é diferente. Você faz coisas por hábito. E você pode utilizar esse conhecimento a seu favor à medida que você constrói hábitos bons na produção que vão facilitar o seu processo de produção sem que você fique pensando muito no que está fazendo. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que você precisa criar o hábito de meditar de manhã, criar o hábito de ir à academia, criar o hábito de comer uma maçã por dia ou de escovar os dentes. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de... Criar um hábito significa que você já repetiu um processo tantas vezes que fica automático. É tipo dirigir. Quando você começa a dirigir, você fica pensando. Eu vou colocar a primeira, vou pisar na embreagem, vou olhar no retrovisor, vou olhar aqui no outro retrovisor, preciso olhar o banco aqui, a mão não pode sair do volante, vou acelerar, vou tirar o pé da embreagem, desligo o rádio que eu não quero ficar confuso e tal. E chega uma hora que você está dirigindo como? Respondendo o WhatsApp aqui, com uma mão aqui, um olho aqui, um olho aqui, fazendo stories, mexendo no som, mandando áudio no WhatsApp e não bate o carro ainda, né? Só de vez em quando. Porque já é hábito, já está fácil, você está fazendo isso tudo no automático. Você sai do trabalho e chega em casa, você não lembra nem o caminho que você fez, porque está totalmente no automático. E isso é muito bom, porque poupa CPU. Poupa processamento. A gente faz um negócio no automático, não gasta energia. O cérebro, ele quer economizar energia o tempo todo, porque essa porra economiza, gasta energia pra cacete, velho. Imagina o meu, olha o tamanho. Olha o tamanho da cabeça. Isso gasta uma energia do cacete. O cérebro, ele quer economizar energia. Na natureza, a gente não tinha tanta oferta de energia de... No nosso desenvolvimento, não tinha tanta oferta de glicose, de açúcar, de nutrientes. Tinha que economizar. Então, o nosso corpo, ele aprendeu a ser econômico. Aí, cria o hábito pra não gastar energia. E o que eu quero dizer com isso? Quando... Como surge um hábito? Quando você repete muitas vezes a mesma coisa. Aí, o seu cérebro pensa, Pô, é assim. Ganhei a fita aqui, como é que é? Ele faz toda vez desse jeito, então, eu não vou ficar gastando aqui minha memória pra ele ficar consciente em toda vez que ele faz essa atividade. Então, eu vou fazer de maneira automática. Presta atenção nisso agora. Esse é o ponto importante de criação de hábitos dentro da produção. Quando você tem um workflow, um processo definido de produção, e você segue aquele processo de maneira quase padronizada todas as vezes, você repete isso muitas vezes, muitas das atividades que você exerce dentro do seu software de produção pra produzir uma música vão ser repetidas, vão ser as mesmas. E aí, você acaba criando hábitos que são só seus dentro da produção. Por exemplo, eu crio um baixo no Serum. Eu já criei baixo no Serum cem milhões de vezes. Então, pra mim, é um hábito já. Eu coloco um kick lá, eu já abro o Serum e já crio um baixo. É uma coisa tão automática pra mim criar um baixo no Serum que eu quase nem penso mais pra criar um baixo no Serum. Mas é tranquilo. É o meu processo. O meu processo de esticar uma track, de transformar uma track em um arranjo é fácil. Eu crio uma história fácil na track, que é a grande dificuldade de muitas pessoas. Por quê? Porque eu tenho um processo que eu sigo há muito tempo. Eu entro, eu construo um loop, depois eu pego esse loop, eu estico, eu desconstruo. Esse é o meu workflow. Você não precisa seguir o meu workflow. Você precisa ter o seu. Como é que você vai ter, como é que você vai desenvolver os seus próprios hábitos bons de produção que vão te ajudar? Você é uma criatura do hábito. Primeiro, você precisa começar a track e terminar a sua track. Assim, você vai criar o hábito. Todas as etapas da produção, elas vão sendo treinadas e internalizadas. Aí você vai internalizando cada uma das etapas de produção. diante desse processo, você precisa ter a mentalidade de resolver problemas, acreditar nas suas decisões, encontrar as melhores soluções para os seus problemas e não se prender ao perfeccionismo, porque as coisas nunca serão perfeitas. Lembre-se que as coisas podem ser consertadas, lapidadas, aprimoradas o tempo todo. Você não precisa acertar, criar o baixo mais perfeito do mundo logo de cara. As coisas vão sendo lapidadas. Você tem a vida inteira. Fica tranquilo. Ninguém vai te cobrar agora, nesse momento. Você tem o tempo que você quiser para terminar a sua música. Então, você pode voltar, lapidar, pode trocar o baixo, pode trocar o quê, que não tem problema. Mas dá continuidade. Não deixa parar. Não deixa o negócio parar. É igual bicicleta. Se parar, cai. Tá produzindo? Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Ah, não tá tão legal assim? Foda-se. Joga timbre. Põe outra coisa. Põe uma percussão. Põe uma bateria. Põe um elemento. Põe um preset. Põe um sample. Mas não deixa o negócio parar. Assim, você vai desenvolvendo o seu workflow. Conforme você repete isso, você repete, você repete, você internaliza. E daqui a pouco, você vai ser... Grande parte da produção, do seu processo de produção, vai ser um hábito. E aí você vai se concentrar nos detalhes. Você vai gastar a sua CPU com os detalhes. Porque o grosso vai ser um hábito. Imagina que bom. Ah, Eduardo, mas vai ser... Então, isso quer dizer que todas as minhas músicas vão ser iguais. Porque eu vou repetir o mesmo processo? Nada, velho. Bullshit. Nunca. Nunca vai ser igual. Se você quiser, se você tentar fazer uma música igual a outra, você não vai conseguir. Mesmo se você tentar. Pergunta pra mim, como é que eu fiz um timbre de qualquer música minha? Eu não sei como algum artista consegue responder isso. Porque eu não consigo, velho. Eu não sei dizer de onde surgiu. Eu não sei. Como é que você cria aquele timbre lá da sua música? Sabe, Deus, o que eu fiz naquela hora? Vai saber. Qual VST que eu usei? Qual? Provavelmente foi o Zero. Mas vai saber, velho. Eu não tenho. Eu não tenho. Não sei. Eu nunca seria capaz de replicar uma música minha. Então, não fica com essa. Não vai ser igual. Você não vai ficar criando música igual, não, por causa disso. Então, primeiro fator, o mindset de resolver problemas, acreditar nas... Encontrar soluções para os seus problemas e acreditar nas suas decisões e não ficar pensando nas decisões que você não tomou. Esse é um fator. Esse é um fator. O segundo fator é criar bons hábitos de produção. E para criar bons hábitos de produção, você precisa repetir inúmeras vezes o processo completo até você criar o seu próprio workflow. E para isso, você precisa ter o mindset de terminar as suas músicas. Beleza? O terceiro fator para você, quando você empaca, é você pensar na sua música como uma história. Uma história, ela é criada na música eletrônica com base em variações de energia e variações de tensão. Como é que a gente traduz isso de uma forma mais prática de entender? Entenda como níveis de energia na sua track, as variações de energia são variações de espectro. Se o seu espectro, ele está todo preenchido, a sua música, ela está com mais energia. Então, imagina que você tem o kick e baixo lá, preenchendo o sub, o grave, o médio grave. Você tem uma camada de sintes preenchendo ali médio, grave e médio. Você tem toda a bateria preenchendo de médio até os agudos. Você tem a fixa, a ambiência preenchendo cada espacinho da sua track. É um momento da track que está cheio de energia. Esse é um elemento, é um momento da track de muita energia. Em um outro momento, você tem só o kick e baixo. Não tem tanta energia. É um momento da track que não tem muita energia. Tem um momento que só tem pads, ambiência, um break. A energia está bem baixinha. Então, quando você entende que preencher o espectro é aumentar os níveis de energia, você começa a criar novas possibilidades de criação de história na sua track. Então, como que eu gosto de fazer? Eu travei num loop. A track está construída, eu dei aquela travada. Eu paro e ouço a primeira frase da track de 32. Aí eu penso, como que está o nível de energia aqui nesse início? A track começou agora. Como que está o nível de energia? Está legal? Não, está bom. Começou com um kick e base e um pad, uma ambiência. Está legal, está legal. Na próxima frase aqui, vamos para a próxima agora. Eu fecho o loop ali na próxima frase. Como que está aqui agora? Bom, acho que agora está repetitivo. Ficou igual a primeira frase. Deixa eu colocar um prato aqui, um hi-hat no alfibit. Colocar um prato aqui, beleza. E na próxima frase? Ah, na próxima frase, além desse prato, eu vou colocar mais um prato correndo. Corridinho, um para dezesseis. Legal. E na próxima frase? Na próxima frase, eu vou colocar uma caixa, além de tudo que já tem. Ah, vou colocar um snare, beleza. E aí a energia vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até que a track vai ficando cansativa. E aí você ouve e fala, pô, será que já está enjoativo? Já está repetitivo? Já está cansativo? Está criando muita tensão? É hora de um break. Entra o break. Sobe a energia, entra o drop. Já a tensão, muitas vezes, ela é inversamente proporcional à energia. Porque num break, por exemplo, numa build-up, o nível de energia pode ser baixinho. O nível de energia é baixinho, mas a tensão é alta. Porque a gente cria contrastes na música. Para manter a música interessante, a gente sempre trabalha com contrastes. Caos e ordem. Principalmente no trens. Caos e ordem. Caos e ordem. A gente cria caos na build-up. Tensão, caos. E aí entra o drop, kick, base, tudo organizado. É a hora que a galera, na pista, agora sim. Agora vai, bora. Bora, bora. Aí daqui a pouco começa a ficar cheio de tensão de novo. Aí entra o break. Agora vai. Agora respira. É assim que a gente mantém a tensão da pista. É assim que você constrói histórias na sua música. Claro que não é tão simples assim, né? Deixa eu ver. O que o maninho está falando aqui. Eu tenho uma dúvida. Se eu estou fazendo uma baseline em fá sustenido, tenho que fazer todos os elementos na mesma nota? Se o seu baixo está em fá sustenido, é provável que a sua música esteja no tom fá sustenido. Então, não quer dizer que você precisa fazer todos os elementos em fá sustenido. Você pode usar as outras notas da escala de fá sustenido. Você vai escolher uma escala maior ou menor. Geralmente, trance, essas coisas, a gente gosta mais de escala menor. Escala maior é muito felizinha, assim. Não é uma regra isso, mas geralmente é uma escala mais felizinha, mais comercial. A escala menor eu gosto mais, 100% das minhas músicas é escala menor. Então, eu coloco o meu quique lá. Meu quique está em fá sustenido e o meu baixo também está em fá sustenido. Precisa estar os dois na mesma nota? Não. Eu poderia colocar o meu quique em fá sustenido e o meu baixo na quinta. No quinto intervalo da escala de fá sustenido. Que eu não sei qual que é de cabeça. Mas no quinto intervalo. E aí, por exemplo, deixa eu... Não vou abrir aqui uma... Procurar uma escala aqui. Deixa eu ver se estou com o lógico aberto aqui. Mas, enfim. Se alguém souber, me fala qual que é a quinta da escala de fá sustenido menor. Eu poderia colocar, por exemplo, elementos, pads na quinta. Eu posso colocar basicamente em qualquer nota da escala. Vai ficar bom. Tudo vai ficar harmônico. Mas, é claro. A maioria das pessoas fica produzindo todos os timbres da música no mesmo tom que está a música. Também funciona. Também é legal. Funciona também. Você não precisa fazer um negócio super harmônico na sua track. Pode ser um negócio no mesmo tom. Tudo no mesmo tom. Não tem problema. Fica bom também. Também fica bom. Agora, você está falando de criação de história. E no tecno? Como que a gente aumenta o nível de energia na track se tem tão poucos elementos? Presta bem atenção. Tem um vídeo no meu canal do YouTube que é Desconstruindo uma Música da Ana. E lá eu mostro como ela cria aumento de tensão e energia com os mesmos elementos. É uma beleza de ver. É uma coisa linda de se ver. Como aquela pessoa cria variações de energia e tensão na música. Também ela é foda do caralho, a Ana. E além dela ser foda do caralho, ela é mulher do Eba. Que é puta que pariu, velho. Então, um casal de peso. Esse é um casal de peso do tecno. Mas enfim, como que eles criam? Cara, com os mesmos elementos. A gente percebe que pelo simples fato dela aumentar o tamanho. Ela está com um hi-hat aqui. Ela aumenta o sustain do hi-hat. Em vez de ele ficar... Ele vai... É o mesmo elemento. Mas ela alterou o envelope. Ou ela fez uma automação no reverb. Ou ela fez uma automação na saturação. Ela aumentou. Ela mexeu no espectro daquele elemento. É o mesmo elemento. Mas ele está com mais energia. O Mr. Bill, que é um cara que eu sigo bastante no YouTube. É um grande produtor aí, fudido, da Austrália, se eu não me engano. E um grande educador também. Ele conta... Eu assisti um workshop dele esses dias. E ele fala como fazer as coisas parecerem que tem mais loudness. As coisas com mais volume. E ele deu esse exemplo. Às vezes uma coisa com um ataquezinho faz um tic. Um hi-hat faz um tic. Ela está batendo lá no 0 dB. Só que uma coisa mais constante. Um tshh. Com 12 dB a menos. Vai parecer que tem mais loudness do que aquele elemento percussivo. Então, quando a gente simplesmente mexe no envelope. Diminui o ataque. Aumenta o sustain. Ou coloca mais delay. Ou coloca mais reverb. Ou coloca mais saturação. Evidenciando harmônicos daquele elemento. Ele naturalmente vai aumentar o seu nível de energia. Então, com os mesmos elementos da track. A gente pode aumentar o nível de energia. Sem precisar ficar colocando novos uplifters. Novas camadas de hi-hat. Novos snare. Novo layer. Não sei o que lá. Não sei o que lá. Com os mesmos elementos. Você pode fazer. Olha. Coloca vocoder no hi-hat com automação. Você pode fazer automações. Automação no filtro. Porque a gente está falando que a energia é preenchimento do espectro. Não é? Se você quer alterar o nível de energia. Você pode fazer automações no espectro. No trance é muito comum isso. A galera filtra a kickbase. Está lá o kickbase. Aí, de repente, vai filtrando, 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 filtrando. Vai cair na energia e aumentando a tensão. Ou então, o contrário. Começa filtradinho. Vai aumentando. Build up. Build up mais clichê que tem no trance. Que funciona. E todo mundo faz. E que é legal. Começa filtradinho. Vai aumentando, 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 aumentando. Até que no último compasso. Faz uma virada de batera. Entra o kickbase. Então. É bem clichê. Mas funciona. Por quê? Mexeu no espectro. Mexe na energia. E na tensão. Então, pense na sua track como uma história. Tenho uma dúvida de como deixar os estéreos 3D mais abertos. Como os estéreos são posicionados na música em cada timbre. Imagem estéreo. Cara, isso é um tema para uma live inteira, né? Falar de estéreo. Hoje eu estava mixando uma track aqui. Eu gravei todo o processo. Inclusive, é possível que esse processo que eu gravei seja um dos bônus do Top Produtor para quem estiver lá no grupo secreto. Estou definindo ainda hoje se vai rolar isso ou não. Esse é um workshop mais avançado de mix que eu já criei. Eu gravei todo o processo de mixagem sem cortes. Porque todo curso de mixagem tem cortes. É editado. O cara fala uma coisa. Mas aqui não. Eu gravei o negócio inteiro sem cortes. São vídeos longos. Mas é o seu jeito de como eu utilizo para mixar as tracks, resolver todos os problemas e utilizando os melhores plugins aí que a gente pode ter. Deixa eu ver o que a galera está falando aí. Como professor assim, me apaixona da física do som. É incrível. Da hora. Valeu, mano. Então, pense na música como uma história. Beleza? E o quarto fator, quando eu empaco, que eu também empaco, que eu gosto muito de fazer para me motivar, para me dar uma nova, sabe? Aquela recarga de bateria, para mim, ela surge quando eu busco uma nova fonte de conhecimento. Em outras palavras, quando eu compro um livro ou quando eu compro um curso. Infelizmente, não existem livros de produção muito legais. Nunca encontrei muitos livros que, sabe? Para produtor de música eletrônica mesmo, assim. Tem pouca coisa. Em inglês, em português, não tem nada. Em inglês, tem alguns. Mas nada muito assim, muito legal, não. Agora, por exemplo, surgiu um curso da Future Phonic. Eu compro... Cara, eu vejo o anúncio deles. Eu já escrevo no anúncio, assim. Shut up and take my money. Eu nem quero ver o anúncio. Eu já... Eu vejo que é um curso dos caras e eu vou comprar. Porque eu sei que é para produção de trens, essas coisas assim, que sai de trens. É do caralho. Para mim, isso me motiva muito quando eu busco uma nova fonte de conhecimento. E aí, muitas vezes, não tem tanta novidade, assim. Mas é legal ver um processo, como que um grande artista faz. Então, eu estou sempre buscando conhecimento, curso, tutorial. Isso é a coisa que, para mim, para manter a engrenagem rodando, para mim, é essencial. Eu buscar cursos de produção. Eu estou sempre, sempre, sempre fazendo cursos de produção. Todos que eu vejo na frente, eu compro. Eu vejo um negócio de assinatura, eu assino. Então, para mim, isso mantém a chama acesa, sabe? E, além desses tipos de conteúdo, também conteúdos de... Duas coisas que eu mesclo muito na minha vida. Conteúdos de desenvolvimento pessoal e conteúdos de produção. Porque eu acho que está tudo relacionado. Eu acho que uma pessoa com a mentalidade fodida, ela não vai conseguir ser criativa, ter resultado na produção e nem na vida dela. Então, eu estou sempre buscando balancear essas duas coisas, assim. Se você ver os livros que eu já li esse ano, é assim. Um de desenvolvimento pessoal, um de criatividade, um de marketing, um de copywriting, que é redação persuasiva, que eu curto também bastante estudar sobre isso. Um de mixagem. Aí volta lá. Um de desenvolvimento pessoal, um de, sei lá, de copywriting, um de marketing. Então, é sempre assim. Eu fico me buscando equilibrar essas coisas na minha vida. Conhecimento é o que mantém a roda girando para mim. É o que mantém a chama acesa. Buscar novas fontes de conhecimento para mim. É sempre o que me motiva a começar uma track nova. E, às vezes, eu compro curso, por exemplo, de como fazer, da PML lá, como fazer um melódico tecno. Sei lá. Eu nem produzo isso, mas... Eu falei na live de ontem. É extremamente importante você tentar produzir outros estilos, porque isso te dá uma experiência tão grande na produção. Isso abre tanto o seu leque de possibilidades quando você está produzindo. Isso te transforma num artista tão mais rico quando você produz outros estilos e adquire novas técnicas, diferentes habilidades e mistura tudo isso para criar a sua própria música. Eu acho que esse é um dos grandes, um dos segredos mais fodas do desenvolvimento de um produtor. É produzir diferentes estilos e juntar tudo isso. E você aprende diferentes estilos quando você realmente... Pega um curso lá, How to Make... Igual gravei agora, como produzir Prog House do zero. Não está liberado ainda, não foi lançado esse curso ainda, mas já está pronto. E, cara, você vê que é um processo de produção diferente. Hihats, a galera usa um hihat de um jeito diferente do que é no trance, do que é no, sei lá, no tecno. É diferente, no tecno é uma parada que você pega uma tecnicazinha. Ah, olha só como eles fazem as build-ups, que doideira. Se eu colocar isso no trance, ó... Eu vou fazer um post aqui sobre os livros, alguns livros que eu leio, que eu recomendo para vocês. Eu tenho todos anotados que eu li esse ano, mas a maioria é em inglês, tá? Eu só leio livros em inglês por dois motivos. Primeiro porque eu assino uma parada, um aplicativo de livro, que é o Scribd, e lá só tem, a maioria dos livros é em inglês. E o segundo motivo é porque, cara, em inglês, quando você lê em inglês, as possibilidades são infinitamente maiores. O que chega no Brasil demora para chegar, e chega pouca coisa, né? Agora, o mercado de livros em inglês é infinitamente maior do que o mercado de livros em português. Então, e aí, em terceiro lugar, é um jeito de manter meu inglês aí, continuar aprendendo, continuar me desenvolvendo nisso. Beleza, então, galera, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Lembrando que, ó, 9h52 ainda dá tempo de você entrar no grupo de Black Friday do Top Produtor. O link tá na minha bio. É só clicar, você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Eu vou pôr essa live no YouTube agora, e vou deixar o link abaixo do vídeo também. E aí, acabou hoje, tá? Acabou hoje, a oferta vai ser revelada. É uma oferta única, não vai ter de novo. É um desconto absurdo. Não vai ter de novo isso. Não é papo de vendedor. É um desconto mega surreal, com um pacote de bônus fudido, que não vai ter. É insano. É um desrespeito. É isso aí. Vamos ver. O que você faz quando rola bloqueio criativo sem você sair do estúdio e fazer outra coisa? Pô, eu acabei de falar na live inteira aqui. Eu não gosto desse papo. Ah, rolou bloqueio criativo, vai dar uma volta com o seu cachorro. Ah, o caralho, velho. Eu não quero dar volta com o cachorro. Eu quero eliminar a porra do bloqueio. O que que eu faço? Geralmente, eu gosto de buscar conhecimento. É uma coisa que... Outra coisa que funciona pra mim é imersão musical. Eu tenho a minha playlist no Spotify. Quem quiser, segue lá. Sakyamuni Progressive Inspiration. Os progressivos que me inspiram. Eu vou... De vez em quando, quando eu ouço algum que me inspira, eu coloco naquela playlist lá. E quando eu dou uma travada, eu simplesmente coloco a playlist lá e fico ouvindo. Vou cozinhar, vou fazer alguma coisa, vou limpar a casa e vou... Fico ouvindo aquela playlist lá. E aí, quando eu volto, aquilo já deu uma reabastecida nas minhas ideias. Beleza, então, galera. Tamo junto. Beijo no coração. Obrigado pela presença em mais uma live. E a gente se vê, então, hein?